É referente ao seu personagem, ele parece ser o mais contido dos três, mas quando ele também se solta, ele extravasa, é tão bonito o poder da amizade entre vocês, os seus personagens, porque tem uma sintonia tão grande entre você, o Tony e o Ari, como é isso? É isso, essa sensação que você teve, que todo mundo tem, a gente também teve muito, o que facilitou nosso trabalho. De onde vem isso? Isso veio da preparação, que a gente tentou para fazer leituras, nós quatro, com o Luiz Lácio. Só que, a gente leu, claro que lemos as cenas, várias cenas, mas mais importante que isso, que nós comecemos a conversar entre nós todos, foram dias, já nos conhecíamos, claro que sim, mas nós criamos uma intimidade, um mostrando, abrindo o coração para o outro, era o que o filme precisava, e nós ficamos esse tempo todo da preparação, trocando intimidades, trocando verdade, falando um do outro, isso levou uma força para o filme, que era o que eles precisavam, essa fluência, ficou fluente, nós entramos com uma intimidade de cara, mas que veio daí, isso é um segredo, assim, que na minha cabeça partiu dali com certeza, a gente chegou, quando a gente chegou no set, a gente se sentiu tão pronto, aquilo fluiu de um jeito, que às vezes, nós fizemos várias cenas de primeira,